O Segundo Livro de Samuel Capítulo 14 Joab, cuja mãe era Zeruia, soube que o rei Davi estava sentindo muita saudade de Absalão. Então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tekor e disse... Olha, finja que está de luto. Vista as suas roupas de luto e não peiteie os cabelos. Mas faça de conta que você já está de luto há bastante tempo. Então vá falar com o rei e diga a ele o que eu vou dizer a você. Aí Joab disse o que ela devia falar. A mulher foi até o lugar onde o rei estava, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito e disse... Por favor, me ajude, oh rei. O que é que você quer? O meu marido morreu. Eu sou uma pobre viúva. Senhor, eu tinha dois filhos. Um dia eles brigaram no campo. Não havia ninguém para apartar a briga. E um deles... Matou o outro. E agora todos os meus parentes ficaram contra mim. Estão exigindo que eu entregue a eles o meu filho porque querem matá-lo. Pois ele matou o seu irmão. Senhor, se fizerem isso, eu ficarei sem nenhum filho. Eles vão destruir a minha última esperança e vão deixar o meu marido sem nenhum filho para manter vivo o seu nome. Volte para casa. Que eu cuidarei deste assunto. Senhor, eu e minha família aceitaremos a culpa por qualquer coisa que o senhor fizer. O senhor e a sua família ficarão inocentes. Se alguém ameaçar você, traga-o aqui. E ele nunca mais a incomodará. Senhor, por favor, ore ao senhor, seu Deus, para que os meus parentes que planejam vingar a morte do meu filho não cometam um crime maior ainda, matando o meu outro filho. Eu juro pelo senhor, o Deus vivo, que ninguém tocará no seu filho. Senhor, deixe-me dizer somente mais uma coisa. Está bem. Por que o senhor fez uma coisa tão errada com o povo de Deus? Oh, rei. O senhor não deixou que o seu filho voltasse do estrangeiro? Assim, com o que acabou de dizer, condenou a si mesmo. Todos nós morremos. Somos como a água derramada no chão, que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não traz os mortos de volta à vida, mas o rei pode dar um jeito de trazer um homem de volta do estrangeiro. Oh, rei, eu vim falar com o senhor agora, porque o povo me ameaçou. Aí eu pensei, vou falar com o rei, pois tenho a esperança de que ele atenda o meu pedido. Pensei que o senhor me atenderia e me salvaria daquele que está tentando matar o meu filho e a mim. E que quer nos tirar da terra que Deus deu ao seu povo. Eu, a sua criada, também pensei que a sua promessa me salvaria. Pois o rei é como o anjo de Deus e sabe tudo. Que o senhor, nosso Deus, esteja com o senhor. Eu vou lhe fazer uma pergunta. E você vai me dizer toda a verdade. Pergunte o que quiser, senhor. Foi Joab que pôs você nisto. Não foi? Digo, por tudo que é sagrado, que não há jeito de escapar de sua pergunta. Sim, foi o seu oficial Joab quem me disse o que fazer e o que falar. Ele fez isso para resolver este caso. O senhor é sábio, como um anjo de Deus e sabe tudo o que acontece. Mais tarde o rei disse a Joab. Eu resolvi fazer o que você quer. Vá e traga de volta o jovem Absalão. Então, Joab se jogou no chão em frente de Davi em sinal de respeito e disse. Deus o abençoe, o rei. Agora eu sei que o senhor está satisfeito comigo. Pois atendeu o pedido que eu, o seu criado, fiz. Então, Joab levantou-se, foi à cidade de Jesus. E trouxe a Absalão de volta para Jerusalém. No entanto, o rei deu ordem para Absalão não morar no palácio. Eu não quero vê-lo. Aí Absalão foi morar na sua própria casa. E não apareceu mais diante do rei. Em Israel não havia ninguém tão famoso por sua beleza como Absalão. Ele era perfeito, da cabeça aos pés. Tinha muito cabelo, que ele cortava uma vez por ano, quando ficava muito comprido e pesado. A sua cabeleira pesava mais de dois quilos, de acordo com a medida real de pesos. Ele tinha três filhos e uma filha chamada Tamar, que era muito bonita. Absalão morou dois anos em Jerusalém, sem ver o rei. Então mandou buscar Joab para lhe pedir que fosse falar com o rei em favor dele. Mas Joab não quis ir. Aí ele mandou buscar-o de novo. Mas Joab recusou novamente. Então Absalão disse aos empregados. Olhem. O campo de Joab é pegado ao meu. E nele, há uma plantação de cevada. Vão lá. E ponham fogo no campo dele. Então eles foram. E puseram fogo no campo de Joab. Aí Joab foi a casa de Absalão e perguntou. Por que os seus empregados puseram fogo no meu campo? Eu mandei chamar você. Quero que você vá dizer ao rei Davi o seguinte. Afinal de contas, por que foi que eu voltei de Jesus? Seria melhor ter ficado lá. Eu quero falar com o rei. Se sou culpado, que ele me mande matar. Então Joab foi conversar com o rei. Aí o rei mandou buscar Absalão. E este veio. Ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante dele. E o rei o beijou. Ajoelhou-se e encostou o rei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí